bom galera como vocês viram aí nesse último vídeo eu não tive a mesma sorte fui preso lá no processamento da coca mas eu tô aqui de novo tô com pouco dinheiro olha só quanto eu tô dois mil e pouco na conta e quase vinte mil na mão aqui então para processar é quanto 15 mil para processar então vou ter que fazer dinheiro com esses quase 15 mil que eu tô aqui na mão né então vai ser desse jeito ou não vai ser né não sei tô pretendendo aí crescer nesse ramo né ficou muito difícil vou ter que ser um mocinho né vou ter que ser um federal sei lá porque eu já tô famoso já o traficante famoso aqui do servidor fui preso duas vezes eu tô preso essa vez já vai ser a terceira vez né mas essa vez acho que vai ter fuga viu galera aquela hora ali eu fui naquele outro vídeo lá eu fui pegar fuga o pneu estourou né fui consertar os cara me grampiou então vamos lá quando tiver perto do processo lá alguma treta como sempre eu volto o vídeo aí nossa galera parece que tem alguma coisa me atirando velho eu não sei o que foi mas alguma coisa tirou no meu carro ali que eu vi acho que tinha rebeldes ali viu nossa que esse cara só viu tiro aqui galera na meu para-brisa vou ter que me esconder aqui em algum lugar porque eu sei que vai vir nego atrás de mim aí esse cara safado velho olha lá os cara ali ó eu acho que é rebelde galera não é não galera é policial é policia galera e agora e agora é Deus galera e agora é Deus galera e aí eita joguei agora eita joguei agora eita joguei agora vocês vão pegar outro Eita mãe Os caras estão de marcação comigo Merda, os carros dele estão correndo Bora, misericórdia, sai da minha cola Nossa, velho, os caras estão na minha cola Nossa, furaram meu pneu E agora pra eu correr, velho Os caras estão batendo com tudo em mim, velho Ah, velho, os caras não sei não, velho Tento pegar uma pista boa aqui Peguei uma pista boa aqui Vamos ver se... Meu pneu tá furado, eu não vou... E agora, velho Perderam o controle Perderam o controle, galera Perderam o controle, ficaram lá atrás Esses caras têm visão de águia? Esses caras têm visão de águia, pelo acaso, velho Bora, agora os carros dele têm que... Tem que morrer ali dentro do mato Não é possível Estão atirando Me feriram Me feriram Tomei tiro e até agora estão atirando Agora não acerta mais Já foi, pai Vixe, galera Tem que usar medicamento E agora hein Eita, deixa eu usar logo medicamento aqui E agora, galera E agora, galera Essa fuga agora foi inédita, gente Deixa eu consertar o carro Deixa eu consertar o carro Nossa, galera Fui preso Ia ser preso, quer dizer Perseguição agora foi boa Agora eu acho que estou sendo procurado Agora eu acho que estou sendo procurado Ihuuu Sabe para onde é que eu vou agora, galera? Direto para a cidade Minha de sal Minha de sal Acho que é policial ali falando É só entrar aqui no carro e ficar De botija, galera Essa fuga agora foi boa, galera Nossa, velho Deixa eu falar aqui com a galera Certo? Não sei se que eu vou agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tô vendo que eu tô vendendo sal Eu tô vendendo sal Vídeo galera, primeira fuga E quase que os caras me pegam mesmo assim Então sabe o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver Liguei a NetVision Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pra minha cidade Nossa velho, tô muito longe Olha onde eu tô aqui Onde processa vinho Deixa eu mandar um salve pra galera passar lá no canal depois Vixe, liguei foi o carro Deixa eu ligar a NetVision Deixa eu ver aqui Onde tem garagem Tá muito longe Esse cara tá perto ali Quatro quilômetros Então galera Esse vídeo Já deu né Deixa eu ver, tá de noite né Nossa galera Cara Que emocionante cara Bicho, o bicho pegou viu Deixa eu ver aqui Tô a 4 quilômetros Tô a 4 quilômetros da minha cidade Eu tô aqui Aqui não tem nenhuma Então galera, vai ficar mais emocionante Deixa eu ver Vou sim, vou sim pra cidade Mas eu vou cortar caminho, sabe? Eita merda Aí galera, onde dirigir de noite com NetVisio é isso aqui Eu só tenho só um kit Deixa eu me tratar de novo Eu só tenho só um kit de ferramenta E é o seguinte, se eu der a borte por aqui Já é quase três horas da manhã Se eu der a borte por aqui Meu carro, ele volta pra garagem, sabe? Eu tranco ele E meu progresso todo é salvado, né? Vou expor lá na cidade Que eu comprei já a licença com casa Na verdade eu tô sem dinheiro Mas eu já investi com licença, sabe galera? Com licença de casa Investi cem mil Cem mil na licença Então Depois tá vindo um mais novo vídeo aí galera Então se curtiu aí Essa fuga emocionante Dá um like aí Comenta Não é inscrito Se inscreve no canal Deixa eu dar uma ré aqui Que tá bom Se inscreve no canal Comenta aí o vídeo Se gostar Deixa eu trancar ele E valeu galera Primeira fuga aí As outras vezes eu tava sendo preso E falou Até o próximo vídeo Tchau Legenda por Sônia Ruberti